Olá pessoal aqui é o Palex comentário de fechamento dia 20 de junho de 2018 quarta-feira meio da semana deixar aqui os contatos tá e vamos lá fazer um videozinho tentar fazer um vídeo mais curto hoje é Ibovespa como a forma eu falei setup no a.2 de venda continua armado né repique né igual aqui então inicialmente a gente tá esperando é o que eu repique né aqui ó a perna de baixa repique movimento de expansão movimento de contração expansão contração essa é uma tendência saudável assim tá agora que a gente espera já que chegou de novo na 9 isso né nova pernada de baixo a gente não tem certeza tá que isso vai acontecer ele pode também ó quebrar o padrão né continuar subindo por exemplo fazer um fundo e depois inverter esse padrão e continuar fazer tubos e fundos ascendentes mas ainda vai demorar um pouco tá a ideia por enquanto é repique os volumes já deu uma caída porque bateu na m9 com a 400 exponencial também que eu falei ó que era difícil passar direto tem espaço até aqui eu falei né agora a gente abaixa mais um pouquinho porque a 21 já abaixou mais nem relação a ontem a 21 tava aqui tá vendo agora tá aqui a média vem andando né é um dado novo que entra no cálculo tá da média então agora aqui tá perfeito repique se viesse até aqui ó seria interessante até 21 assim depois voltar a cair tá lá mas pode já começar a cair agora então com o 9.2 ou termo aqui de venda né você também não apontou de venda e esse aqui é o 9.2 de venda vender a perna de baixa um que não fecha acima da mais do anterior arma aqui se o próximo ativar venda só que esse próximo que foi esse aqui não ativou não perdeu essa mínima e fez um outro tendo aí vem para essa situação eu levantando a entrada tá vendo a entrada tá aqui ó que eu vou fazer essa aqui não peraí essa aqui vem para cá tá aqui eu tiro então deixa eu achar de novo aqui ó agora sim ó como tá igualzinho perna de baixa essa vermelha faz o repique para 9 se perder e agora né o deslocamento do gatilho no cursinho ensino perdeu a mínima venda tá para voltar a tendência prévia de baixa o movimento prévio ó ó tá vendo esse seria ativação no ponto dois sem esse quinto já ativando hoje tivesse hoje ativando aqui embaixo tá agora encostou na 9 tá legal se deve você coloca o um stop aqui amanhã então por enquanto é isso que eu tô vendo eu gostei faxina aqui em casa moças que mexeu aqui vamos lá ok então vou ver se por enquanto é repique né no semanal tá numa região de suporte tem espaço até aqui sete sete cento e nove tá o caso confirme até sexta-feira esse quinto atual e tem espaço de na próxima semana superar essa máxima e buscar lá 9 o índice futuro bateu na 9 também não virou para cima também a nota virada para baixo né se tivesse virado para cima seria não apontou um de tempo de compra tá foi um engolfo de alta que eu comentei né o engolfo de alta ativou superou a máxima mais volume já fraco ontem já foi fraco eu falei para vocês que tamanho do candle né e hoje mais fraco ainda por enquanto é isso aqui também não vou me estender tá o que eu falei para o ibope serve para o índice futuro o alvo se passar da 9 aí você mira aqui tá a 421 e fundo anterior o 60 ontem foi aquele trade lindo que a gente pegou hoje continua um processo de lateralização não deu nada ok então 60 não deu nada tá lateral o que que pode sair amanhã se romper aqui tá se romper aqui amanhã e fica muito bem interessante e para vir buscar essa outra zona aqui em cima tá e é o 30 também lateral nada fazer enquanto não romper tu vê que a a 200 vem chegando né E aí E aí E aí eu tinha um ombro cabeça ombro tá vendo ó no 30 não ativou ó era aqui embaixo tá vendo ó ombro cabeça ombro ombro não ativou não ativou e no 15 tinha aquele ombro cabeça ombro ó ombro cabeça ombro eu mostrei para vocês mas já abriu forte hoje tá vendo ó aí desconfigurou ele desconfigurou tá como cabeça ombro e no 15 e no 15 de um nó.1 de venda interessante aqui ó com engolfo de baixa ó show eu mostrei lá ao vivo lá no e no Facebook Street entradinha aqui aí tu mete o stop aqui em cima tá no ponto um esse candle deu entrada não conduz com a nova eu recebi o e-mail hoje o camarada que foi conduzir com essa 9 não pode boa só depois que enfermeu o curso depois tem um afastamento e a 9 ganha inclinação ela como você você percebe que ela andando para baixo aí sim você vai conduzir com a 9 deixa lá em cima o stop que que ele fez ele fez a entrada aqui no 3 tá vendo aqui foi entrada aí ele ficou conduzir foi conduzir com a 9 aqui aí que que aconteceu a 9 virou para cima ele pegou colocou o stop aqui aí esse que ele estopou ele mas não pode fazer isso não andou o papel ainda a 9 tem que superar esse ponto de de entrada para você passar conduzir com ela pelo menos foi ter um distanciamento de dois quentos aí você poderia que o lucro que Deus trade 725 pontos pô show 9.1 com engolfo de baixa sensacional trade cara que andou forte ó volume bem legal também quebrou a expectativa dessa alta aqui ó desse rompimento que tava fazendo né e a entrada já tava abaixo dessa 21 aqui a linha d'água foi justamente ele parou e na e-mail e 200 que eu falei o suporte aqui também ó aqui você saia do trade depois ganhou força de um tsi ou outro tsi que eu mostrei nos vídeos ó e aí ó tsi ó tática da soma inferior mais uma que tem lá no no setup pelo meu livro e no setup no curso de três tá aí e aqui região de suporte tem que tá na região do suporte tá marcamos a máxima superou um centavo a máxima aqui no caso cinco pontos você compra tsi tática da soma inferior aqui olha que beleza encarregou até o fechamento 800 e 900 pontos de lucro pô show de bola metil stop aqui olha que tsi perfeita em cima da 200 sensacional aqui eu já não considero até assim não a sombra foi pequena tá ele ficou brigando aqui ó na 9 na 21 mas depois superou mas ficou meio lateralizado né não foi um dia muito bom para trade porque que a gente tem que olhar logo para os dias bons de trade dia bom de trade é isso ó 921 subindo tá vendo ó quando a 921 tá lateral elas são os piores dias a gente tem que ser uns três bem rápidos com algo bem mais curto tá porque a média não tá tendo função ela fica neutra rompimento pode ser para qualquer lado tá válido amanhã né rompendo esse esse nível aí dá para tentar uma compra e se perder essa 200 aqui é venda e tem a 400 chegando né e rompendo essa zona aqui dá para tentar buscar essa zona de topo aqui 74.000 5 aproximadamente o br-20 br-20 deve ter mudado aí totalmente lateral ó aqui vai vir rompimento já já vai ser aqui para 15 do br-20 horas três médias que eu uso totalmente lateralizadas lembra uma agulhada olha volatilidade como diminuiu o afunilamento que tá ocorrendo então amanhã ou amanhã ou depois né um pancada para cima para baixo tá é isso 15 vão colocar o diário que a gente analisa o diário 9.3 também né 1.2 aliás tá armado já tava armado aqui eu vou trazer para cá tá e a 21 encostando né e o Dow Jones fraco né teve aquela entradinha que eu falei que poderia fazer em cima da retração 0.8 mas tá bem fraco Dow Jones né aqui você já sentiu que ele tão fraco e nem tenta ativar o rompimento de renda máxima de quem anterior né um PC tão bonitinho aqui ele nem tentou já abriu um cap de baixo nada fazer Dow Jones e o dólar tá meio lateralizado também segurou na zona da mm21 tá se perder aqui eu vejo venda não perdeu as médias estão embolada não faz nada ainda tá esse 9.1 foi um trade que eu alertei hoje ó deixa eu ver onde é que foi acho que foi no entra 15 aqui que não apontou um legal né abril no dia também a minha d'água nem se a linha d'água essa linha aqui ó no cursinho de entrega ensino ela é foi o fechamento de ontem sequendo tu pega o fechamento tá uma linha única horizontal ela vai ser região de quando o preço tá abaixo região de resistência como ela segura olha como ela segura né e se o preço tivesse é para região de suporte então abriu fraco caiu né um pancadão e chegou aqui embaixo entrou uma zona uma compra e deu esse 9.1 quem pegou e deu uns 57 pontos de lucro e não poderia sair daqui também na linha d'água no horário de almoço e depois tivemos aqui eu nem considero muito 9.3 que essa perninha muito pequena mas teve uma esse movimento aqui foi interessante entrada também ó em cima da 9 221 por baixo tá vendo ó é uma puxadinha boa e acabou também no 15 e aí é um 60 não vi nada demais né e também lateralizado dólar no 60 também das médias emboladas tem que romper essa lateralização tá E aí e o de ó chegando perto da 21 me só na na exponencial você já chegou aí chegou PCzinho armado para 21 exponencial tá então 21 exponencial armou PC no DI já com a 21 aritmética não ainda tá um pouquinho baixo mas pode já contar com a exponencial médio alarme aqui olha ali aquelas médias vermelhas ali que que elas fizeram hoje mais juntinha 400 exponencial 400 ali de médio olha aqui ó beleza também a 9 tá por aqui normal eu tô de olho agora no que quem tem o meu livro realinhamento autista aquela correção mais forte a 21 segura depois volta a subir a 9 vem caindo depois ela vira para cima de novo e faz o novo realinhamento autista com a 21 que em nenhum momento virou para baixo tá o boi gordo nada o milho olha vendendo milho alertei aqui no videozinho de ter segunda-feira à noite olha que show entradinha ontem deixa eu ver se eu acho o esquema aqui é 9.3 de venda né aí ó pessoal tudo tem esquema Alex não brinca serviço cara ó que beleza cursinho de média quem fez média e de setores da bm9 ó tá vendo ó aqui o referência esse preto como se fosse o preto esse aqui esse fechar acima da referência então armou o que 9.3 de venda se perdesse a mínima venda ó terça-feira verão ontem perdeu venda olha que beleza de venda olha que lucrasso 3 e 42 mercado futuro é muita grana isso tá isso aqui é caminhão de não sei quantas toneladas né o contrato tá tá esse precinho aí é então é venda agora uma vendinha que ela não tem tanto espaço para cair por enquanto porque tá perto de uma região de suporte tá vendo ó ela tá numa zona de suporte agora se perder aí meu chapa aí vai vir aqui no na 200 tá tranquilo porque olha alta sempre tem que olhar isso pessoal sempre quem assista meus vídeos eu falo toda subida é boa quando tem o que topos e fundos ascendentes essa não foi direto então se cair aqui meu chapa é vai vir aqui ó puxa direto aqui embaixo que aqui não teve zona de suporte tá não tem nenhum fundo tá vendo a puxada veio aqui direto até aqui em cima o primeiro fundo foi aqui ó depois é esse merrequinha aqui o mais forte aqui embaixo mas aqui já é um suporte forte foi se foi uma zona de resistência antiga também de vários topos então aqui é o lugar 2980 tá não se perder lá é claro agora tem que olhar o semanal sempre sempre olha o semanal para ver se tá lá 21 PC Zinho já amou ó vídeo de final semana eu coloquei aqui PC armado se fechar semana assim ótimo a gente vai trazer entrada para cá PC Zinho perfeito tava precisando mesmo o milho né o milho tava esticado tava longe da 21 é isso que eu quero PC aí se armar até sexta é eu tô feliz da vida agora já que eu tô no semanal tô com expectativa de PC eu tô com expectativa de que eu queria então que esse que eu pelo menos faça um martelinho suba um pouco né deixa um ganhozinho ver então eu posso tentar é pegar um treino de repique no 60 né Talvez tá ele tem espaço para cair mais mas quem sabe eu vou começar a mirar o 60 para tentar achar aquele 21 semanal como suporte um treino na compra Ok vamos ficar de olho no milho para ver se ele vai mais armário de amor se fica um PC melhor configurado a soja continua caindo fraca né e o café também fraquíssimo nem ativou também não é TSI né isso mas eu não tenho de repique tá fraquíssimo tá esse aqui o contrário de dezembro ainda superou o máximo mas não sumiu o volume do café né o volume do café sumiu YouTube vamos lá YouTube é fez um belo quendo ontem né também um engolfo de alta superou a máxima não a entrada possível até aqui ó dessa 21 e não é 9.1 agora sim é bom 9.1 porque a 9 virou para cima tá vendo ó bom então você marca a máxima de venda 9.4 se amanhã não superar essa máxima e virar médio de hoje hoje você tá dando uma ponto um né E aí E aí tá vendo esse é o 9.1 né mas já vem caindo vira para cima marca máxima superou compra tá o espaço até aqui mais ou menos que tem para subir agora e ele pode ainda armar o setup de venda 9.4 se aqui amanhã não superar essa máxima e virar média de novo para baixo tá vou olhar exponencial e a exponencial ainda tá com o afastamento e aqui tem um setup de feijão fora feijou dentro agora que eu tô vendo a entradinha hoje o setup feijão feijou fora feijou dentro é esse ele escorrega na banda esse aqui feijou fora esse aqui feijou dentro você marca a máxima tem que dois dias no máximo para ativar o trade hoje que ontem não ativou tu deixa lá não traz para baixo não deixa lá hoje ativou hoje não ontem ativou ó agora que eu eu tô vendo a lucrei um bom 5 e 20 tá e por enquanto repique o Itaúsa idem tá e também deu uma viradinha para cima no ponto um armado bebê descer também não apontou um só me tem um espaço no máximo até aqui bebê descer 433 e até vinte e um tá o bebê SS idem também e no máximo até 2811 inicialmente tá pessoal 9.1 mas também amado o Sambi também no ponto um Sambi tem um três legal até aqui quatro 56 porque essa região aqui ó olha que perfeição suporte que agora é resistência 21 e 200 então só vou até colocar bolinha dela aqui pronto aí é o trade 9.1 né mas é tem risco né e os top é um grande não aqui embaixo e colocar o alarme para amanhã e em espaço ela tá bom tá dá para subir mais um pouquinho e a banho sul já tem uma com três de venda que beleza amor aqui eu trago para cá agora perfeição tá esse é perfeito ó ó bom três de venda e é o bolsa de valores também não aponto dois de venda nesse caso igual aqui ó só que aqui foi novo três tá vendo ó beleza também segurou bonito na nove o que tubo Itaúsa bebê descer e teria que fazer aí só hoje né e o idealmente também a nossa bolsa tá mais um e eles estão um pouco mais forte aí que B3 que beba risul mas é um 9.2 nesse caso de venda tá e a Ciel ativou no ponto um por enquanto deu uma segurada na 21 aquele cara aquele caso que eu falo do risco né da 21 segurar por enquanto segurou mas o volume foi fraco né dá para ir mais tá ainda e tem um PC de venda em PC de venda na Ciel tá aí ó bateu na 21 bom então se perder essa minha amanhã pode chamar nova venda bbse 3 nada e esse aí Sula também tô vendo nada demais tá bem travado papel esse 9.2 de venda já tava confirmado trago entrada daqui para cá e olha como a 9 segura 21 segura esse vai ser bom para vender amanhã também porque é um papel que tá forte ainda tá acima da 200 né e se perder essa 200 ele tem chão para cair ó ó e tirando essa zona aqui o alvo principal aqui embaixo tá 33.66 e ir me fraco tá perdendo a LTA e esse aí tá fraco também né a UIS tentou e hoje mas não conseguiu né E aí E aí e Vlid também já tá sentindo a pressão da MM21 Petro 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 conseguiu superar bem a 9 fechou acima mas travou na 400 até coloquei no Facebook essa análise hoje ó as duas 400 e a 21 chegando ó a parte de uma segurada né o amor não apontou um perto tem espaço até aqui ó inicialmente daí se passar e tu mira 200 o volumezinho bom né aí em relação aos dias anteriores mais nada demais e também o que repique para voltar cair perto tá pessoal baixando perto vai subir não tá assim a ideia a ideia por enquanto é isso ó no máximo tá claro que Deus vai analisar dia a dia o gráfico que manda eu tô seguindo o que o gráfico tá me mostrando gráfico tá por enquanto eu falo assim Alexandre é um repique então não se assanhe cautela tá cautela ainda não mudou nada da tendência tendência de baixa só vai inverter tendência se fizer o que é um pivô de alta isso aqui ó não fez eu fico tranquilo o que que deu engolfo de alta entradinha hoje na abertura quem pegou ontem eu mostrei comprou aqui hoje lucro de quatro por cento de lucro tá um golfinho de alta é só colocar exponencial na exponencial tá com distância também ó e olha aqui que Petro tinha aqui também ó olha que divergência autista bonita aqui caindo e aqui subindo aí que eu gosto desse indicador por isso ó mas aqui de cruzando né e se que eu não olho muito né isso aqui que eu gosto de olhar tá vendo aqui que beleza ó que divergência linda de alta cara é isso aqui que é bom para pegar repique aqui tá vendo eu vim esticadona né eu falei que era iminente o repique na Petro porque tava muito afastado e o semanal está mais afastado ainda ó se fizer assim ó faz um engolfo de alta no semanal numa zona de suporte tá bem legal para semana que vem e como vamos aguardar o volume da tá fraco a Vale ó no semanal a 21 tá dando a segurada com aquela região de suporte que eu falei do topo anterior ó que beleza já tá entrando uma forcinha Ok vai armar um PC igual a esse aqui vale no semanal por enquanto tá falta amanhã e falta sexta dois que por enquanto aqui não aqui é repique ao topo duplo ativado então vale por enquanto bem fraca tá deixa eu ver que que armou aí eu vou olhar a linha máxima 4875 se esse Kendall fechou acima de 4875 é 9.2 de venda armado tá fechou 4881 nesse meu programa 4881 todo branco é o fechamento lilás é média de 9 amarelo é a média de 21 493 no caso é da linha d'água né e a linha d'água do que você não entra mas aí nesse caso refere essa linha aqui tá bom então aqui eu já tá armada vendo amanhã na Vale Ok dá para subir mais dá para subir mais um pouquinho o ideal é que ela suba mais para encostar essa 9 chegar mais nessa resistência que agora que era um antigo suporte para o meu stop não tem que ficar aqui na venda porque se ele ficar aqui ele vai estar abaixo da 9 é ruim que ele pode continuar subindo e bater na 9 você estou para da toa então prefiro que o stop aqui em cima então preferir que vale continuar subindo mais amanhã e chegasse aqui segurasse aí a partir de de sexta-feira a gente começar a vender mas se der entrada amanhã pode sentar o pau ali ó e aí ó e o por enquanto ó ó e o volume mixa é venda tá perdeu essa mínima amanhã pode sentar para venda a CSN fraca e é não fez nada aí deu um tradezinho no intra 15 hoje ó entra 5 aliás aqui ó que é rompimento até o valertei lá no Face bonitinho Olha que lucro bom cara 270 tá vendo ó que beleza vinha abaixo das médias não faz nada que é venda subiu superou as duas metas lateralizou média de 921 embolou rompeu tucata e aqui a mesma coisa ó tá outra lateralização em cima da 400 tá vendo 200 segurou 9 o baixo 21 segurou rompeu tucata tá aí uns 50 e daí trade é isso cara tá E aqui tem mais um ó olha que coisa linda quem fez meu curso o senhor está aqui o 9.3 ó só que é de compra né deixa eu achar o esquema aqui o 93 E aí 93 ó perna de alta dois fechamentos abaixo marca esse tivesse mais um terceiro rompeu é compra tá então entradinho ó aqui ó entra 15 tá entra 15 ó olha que beleza de lucro olha o alvo onde era bateu certinho 173 de lucro aqui o stop era lá aqui embaixo e aqui foi o que pessoal esse que anda aqui 9.1 porra lindo também ó virou para cima o belo 3 também ó 155 foi o que é um outro setup que eu ensino para vocês lá no curso de 3 gift o gift é o que é um que andou de força a partir de um que andou que corrige esquema de força você vai marcar a máxima e esperar o rompimento aqui teve dois ó rompeu né no caso coincidiu gift com 9.3 tá e aí e aí e aí aqui é o meu pdf do meu curso de 3 aí gift depois de uma barra elefante qualquer correção dentro da barra oportunidade de compra barra elefante de alto ou vendo a barra elefante baixo não importa o número de barra que corrige tá vendo aqui eu coloquei quatro mas vai ser uma só uma barra já conta a barra elefante pode ser acionado ou não nesse caso não que foi acionada coisa corrigir e depois rompeu você faz a entrada tá e aqui ó e é aqui e é isso cara estuda por aqui tá vendo aqui o caso tem de venda de compra e não sabe aí não tem como estudar né e não foi uma barra elefante porra maravilhosa né mas dá por aqui aqui é uma barra elefante só que aqui né já tá um pouco um pouco prazo 21 e final do dia é complicado não se entra em barra elefante final do dia tá é mais no início do dia vai ter espaço para correr as melhores barra elefante no início do dia são as melhores tá e o csn ontem beleza tsi aqui ó Paulo creme 133 tá vendo e quer operar tu tem que jogar em prazos menor entrar 5 entrar 15 aí tu vai ter trade a vontade né porque o diário aí vai ser mais complicado achar trade não tem nada tu vê que não teve nada no diário né papel não tem nada aí totalmente embolada 21 segurando tá vendo então tu quer operar o papel tu joga em prazos menor ggbr ó não apontou um bonito esse hein porque para desse volume se volume foi show hoje 300m segurou na na 200 só beleza tá superar aqui é compra mas tem aqui essa 21 essa 21 assim é meio bravo passou ok e por enquanto ele completou o repique também ó esse fundinho perdido é mas vamos ficar atento né deixa eu ver o semanal está em alguma coisa aí não semanal tem nada não é igual aqui pessoal entra 15 olha aqui que beleza break outzinho entra 15 ó o lateral né média embolada tá vendo toda vez que tem essas médias emboladas se prepara ou vai se vai romper para baixo ou vai romper para cima e se a diminuição de volatilidade tá e foi para cima bonito tava até para traçar um triângulo Zinho aqui ó tá vendo ó tipo um triângulo Zinho simétrico e porra rompeu tu cai dentro o quanto deu mais ou menos não deixar aqui nesse que tá vendo aqui foi mais nítido né tá então beleza ó a 450 de louco aí tá corrigindo agora ó nove ponto três já tá armado vai trazendo as quatrocentos aqui e depois vamos ver se amanhã continua alta tá a água alto olha que beleza de barra caute se eu pegar o slide aí a imagem até tem uma imagem desse pobre caute no curso eu tirei e até coloca lá no Facebook toda hora olha o pessoal já memorizando esse setup aqui é maravilhoso e aí e ela do cursinho de trade aí que beleza esse é o pobre calça vendo o gatilho pernão de alta início do dia ontem ou isso aqui pode ser entrar 5 entra 15 faz esse movimento direcional depois lateraliza ó às vezes não tem esse topo mais alto não é obrigado mas o ideal é que ele tenha e a a entrada não é aqui nesse topo é antes dos dois terços finais da lateralização você vai marcar e não pode ser congestão tem que ser lateralização tá e aqui é o caso da venda média caindo e média de 21 subindo a 9 vai estar aqui no meio tá E aí subiu lateralizou o marcos dois terços finais de lateralização poderia entrar aqui já ó tá nesse quendo nessa coisinha ou tu esperava romper também se quisesse marcar aqui assim ó beleza entrou aqui entrou aqui olha o lucro 1312 as 400 aqui e deu uma travada em cima das 400 tá vendo olha lá e era uma zona também de resistência ó essa região aqui ó tá vendo ó e é isso cara esse é tanto toda hora que já no diário deu engolfo de alta também entradinha na abertura quem pegou ganhou um dinheirinho bom né é mas para mim já chegou tá a mão 9.1 de compra esse papel se quiser também tem espaço até aqui amanhã ó 680 e aí se passar dessa 21 aí acredito que suba mais tem uma ltb mais ou menos passando por aqui né Cuidado tá o zin o zin nada fraquíssima mas eu fiz um day trade um day trade nela tá o zin tá com 9.3 de venda Ok muita gente só só ver o 9.2 no.3 com esse quendo vermelho aqui embaixo mas esse que é o referência no caso tá esse aí o referência E aí tá isso aqui ó e nem sempre é o preto é o menor fechamento dessa perna que é o menor fechamento dessa perna aqui esse fechou aqui esse fechou aqui esse fechou abaixo ó e esse fechou acima desse mas faltava um segundo né que tem que ser dois quentes que fecha acima do referência esse aqui já fechou então já tem um final com três de venda aqui tá na luzinha eu fiz um três em bom ganhei r$ 600 e hoje nela aqui ó 9.4 tá vendo a perna não aí corrige vira para baixo esse aqui virou para cima deu entrada ó que beleza 1 e 48 o show né mas eu nem entrei nesse 9.4 entrei mais no movimento da olha que a linha d'água aqui tá essa linha d'água aqui e também tava um processo lateralização que que eu vi eu fiquei de olho você sabe que eu tenho 45 monitores né e um em cima que eu fico olhando o índice dos Estados Unidos e os cinco da bolsa aqui ali do Brasil aí eu tava olhando lá o gerdal porra do alger dar o subindo para caramba e csn e ozinho parada porra eu falei não cara hoje para perder vem dar uma uma puxadinha então é só esperar superar ó tá vendo a a linha d'água e depois deram uma puxada boa no final foi onde eu coloquei meu lucro no bolso aqui ó eu tô vendo um tipo um ombro cabeça a ombro não tá muito bonito ainda não tá e eu vejo tem um prazo mais bonitinho aqui no 60 ombro cabeça ombro então fique esperto amanhã eu já vou colocar meu alarme né eu saí fora né porque é day trade só tô fazendo day trade ultimamente olha 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 ó ombro cabeça ombro rompeu aqui amanhã é três vizinho ó pelo menos aí uns três e oitenta quatro por cento tá que a gente espera não sei se vai dar certo mas eu acho uma oportunidade interessante por né tem uma ltb mais ou menos aqui que já vai ficar para trás ó pivôzinho de alta também a isso pivô de alta que eu tô de olho é isso olha o pivô de alta aqui pessoal tendência de baixa tá o zigue-zague descendente que que eu falo que o pivô de alta é a primeira inversão né já acima da ltb tem que estar acima da ltb tu vê que nesse caso aqui não deu certo porque porra não tinha ltb nenhuma aqui tá ó nem dava para traçar e a entrada foi abaixo da ltb tá então isso aqui não é pivô de alta o pivô de alta falso olha esse caso aqui agora ó ltb tá aqui ó então ao rompimento já vai tá acima da ltb aí o pivô de alta verdadeiro né no meu livro explica tudo isso tá o pivô de alta cabeça de pivô tem tudo lá então aqui eu tô vendo um ombro cabeça ombro invertido tá e tô vendo uma possibilidade de pivô de alta acima de uma ltb Ok e a divergência Zinha linda também ó e aqui beleza aí ó aí que beleza aqui ó fundos caindo no preço e fundo e subindo no indicador tá é dificilmente falha cara essas divergências assim às vezes falha vai continuar mas olha. Um também que entrou não conseguiu nada ainda né no 60 tá ficando de lado mas tá correndo o trade stop tá aqui embaixo só tá entradinha ontem e agora aqui no no diário tem espaço até aqui 790 mais ou menos tá então o que que eu vou fazer agora já já vou meter 790 aqui vou colocar essa linha lilás tá eu quero operar esse papel amanhã né vou colocar aqui lilás e se ele romper no 60 esse pivô de alta o meu alvo inicial vai ser essa em mim nove vai ser mais ou menos aqui ó 2 e 30 bom demais para mim tá então quando chegar nesse nível também esse fundinho ó eu já vou ficar esperto para sair fora do trade tá dei 3 eu não quero muita coisa não ou eu faço uma rp aqui né então já tô traçando meu minha meus cenários tá e aqui eu já sei que ele menor que ele lá e é do diário né minha média lilás em mim 9 vou ajustando claro se ela for caindo amanhã vai vindo para 7 8 9 7 8 7 eu vou ajustando essa média também tá vou entrar dele aqui ó e e no 15 ela já deu uma esticadinha né então eu não quero catar esse rompimento já que não tá no 15 ó ela tá meio esticadinha o ideal ela dá uma corrigidinha mas não se senta não se senta ela dá para ir tranquila o r log fraca né nada fazia raio fraca o gozan também ó que beleza de venda de venda amanhã nós com três brdpc de venda também o nó.1 da brdt ó prendeu viu não tem como saber tem 9.1 que vai andar e não apontou que vai prender na 21 tá e aqui não ativou ainda Braskem ó um dois três ok 9.3 agora tá aguentada para cá ó a máxima de hoje superou amanhã é compra E aí e o nip pessoal o nip também ó tá chegando lá no pivô de baixa tá então fica esperto aí na unip aí pode abrir uma vendinha aqui ó a um bebe fraquíssima né ó bateu lá na 9 segurou 9.3 né já tava armado não tava 9.12 aliás esse aqui que é o referência ó esse fechou aqui e esse fechou um pouquinho acima então armou aqui eu trago para cá agora ó venda muito fraco papel hoje até pensei em operar ele né depois deu essa porrada desistir aqui uma barra elefante ó entrou não deu para ganhar muito 07 3 tá lateralizando estão vendo né se perder aqui é venda tá amanhã e lembra um power breakout né e nem chega a ser tá o volume caiu que teve uma certa volatilidade que não é ideal no também não é mesmo power mas perdendo aqui amanhã e venda tá o ap carro ó ó ó e também traz travando aqui na 400 do 15 superar pode ter um 3 desem legal e aqui totalmente lateral, nada a fazer Natura, fraca também, nada a fazer tem papel que nem reagiu, né, nessa altinha tá vendo, ó hipermarcas no A.1 né, acionou tá vendo, ó, já deu um lucrinho bom R$2,20 mas, não acho interessante ainda não Magazine Luiza ficou feia, hein tentou romper o TH, né ficou feinha, tá agora com esse candle aí ele é uma estrela cadente, né deixou uma sombra, um corpo tá vendo, mas eu não venderia não porque vender esse papel é muito arriscado ficaria quieto Lamy, 9.1 ativou mas o volume foi fraco ontem eu falei pra ir tamanho do candle não andou muito não também R$2,57 só ó ó, a 21 exponencial tá chegando tá vendo, então já dava a pensar numa vendinha de PC aqui A bitou né, não sei, a bitou tá estranha cara a bitou tá muito estranho eu tentaria uma compra e bitou se ela romper aqui amanhã deixa eu ver o semanal semanal tá achando travado também estopou um PC já, né então eu aguardaria a bitou romper ele em cima lojas REN também PC de venda, né VVAR segurou na .2 de venda HGTX 9.3 de venda Croton perdendo, ó a lateralização cuidado, Próton esse tá no vazião gráfico tem espaço pra cair ainda esse papel a Estácio também ó, tá na mesma segurando em cima da .400 pode vir um pancadão aqui pra baixo bonito, Estácio Ser também lateral nada a fazer Anin também perdendo suporte, ó outro papelzinho bom pra vender a GOL 9.2 de venda olha aqui que armou na GOL que beleza olha aí que beleza de venda amanhã é isso aqui, ó tá vendo, ó como ela dá vários trades aqui, ó tudo venda, ó tá vendo igualzinho a SMILE também, ó 9.3 de venda 9.2 ó o azul idem 9.2 de venda o azul tava operando ela, onde eu consegui ganhar um dinheiro bom nela hoje eu não devo pegar não não teve muita volatilidade tá vendo, ó 9.2, tá BRFoods fraquíssima, né não tem nada ainda BRFoods ok essa foi a venda tá correndo tá perdendo tá perdendo suporte tá BRFoods ó mais um, né só que esse papel tem vários suportezinho agora, entendeu então tá meio complicado vender JBS foi aqui 9.1 já deu um lucrinho de 3,4,7 mas bateu nas 400 ó deu uma segurada a Mafrig nada fazer lateral a BIF errepique, né 9.2 de venda amou já só que tá um pouco afastada a 9 ainda a rent nada fazer bateu na 21 segurou e a movidas também, ó tragédia, né aqui eu tô na dúvida se é 9.2 9.3, né porque tem que ver se esse candle fechou abaixo desse se fechou é 9.3 porque esse certamente fechou acima, né agora isso eu tô na dúvida então tem que ver o fechamento desse foi 5,51 e o desse aqui 5,50 então esse candle fechou abaixo ele passa a ser um novo referência ok deixa eu só confirmar de novo 5,51 e 5,50 é então não tem nada aí claro mas se quiser vender perdeu essa mínima dá pra tentar vender tá movidas elete também ó bateu nesse caso elete eu prefiro esperar perder esse fundo tá elete seis idem também perdeu o fundo porque já porque teve uma perna antes esse é igual aquele caso do PC ele vem tem a perna e vem essa segunda perna dentro dessa primeira eu não gosto dos 9.3 PC que dá aqui entendeu então nesse caso é melhor só se tivesse um grande afastamento entre os entre os fundos mas nesse caso não teve então aqui já mostra um ativo com menos força na venda porque ele não conseguiu perder esse fundo e se distanciar como foi esse caso aqui ele perdeu o fundo caiu depois que ele fez o repique né tá a light vamos lá deu um problema aqui cara encostei numa tomada aqui apagou mas acho que não vou interferir nada não light rapidinho nada também sem mig tô achando fraca ainda nada céspedra uma reação hoje volume fraco por enquanto nada também tá eletropaulo nada né um power também copel 9.1 né amor também marca essa máxima superar compra tá mas tem a 21 em cima copel cpfe tô achando nada demais também e transmissão ativou 9.1 tá vendo ó mas deu uma seguradinha na 21 por enquanto imobiliário 9.1 MRV tem espaço pra vir até aqui essa junção das 421 tá a sirela idem 9.1 junção até aqui dá pra vir ZTC 9.1 até aqui dá pra vir tend feia nada a fazer já fez o repique ó foi lá em cima no fundo perdido no suporte e já ficou feia né PC de venda tá Gafisa nada fazia EVEN também feia se perder aqui é venda EVEN direcional 9.3 de venda tá isso aqui tá legal já Tecnisa ó 9.2 de venda também legal se perder aqui MULT 9.2 de venda também se perder aqui um setup de venda IBR MOLS 9.2 de venda também esse tá lindo amanhã FIBRE FIBRE de venda de venda ativou stop coloca aqui ou aqui tá SUSB também ativou né vendinha 1.1 foi aqui tá ó por enquanto 8% na FIBRE 3% CLABIN também fraquíssima né acredito se perder aqui vem buscar 200 a EMBRE esqueci de sair da EMBRE cara meu Deus do céu mas tá beleza tô comprado eu comprei esqueci de sair no after não queria dormir comprado mas beleza tá vendo ó eu peguei a EMBRE topou a EMBRE topou né pessoal hoje o 9.3 ó eu já tinha saído ontem eu saí aqui mesmo aí hoje eu catei ela de novo veio na 21 segurou o papel mostrou força aí eu voltei do almoço catei né tá mas o papel ficou totalmente embolado tá vendo ó não andou então vou ficar quieto por enquanto ainda dá pra ir EMBRE né ó porque porque tem um LTB aqui assim legal ó e se romper amanhã ela pode puxar a vai testar ali em cima tá teve ah teve um 9.3 foi aqui que eu entrei ó 9.3 tá vendo ó puxou barrão bonito corrigiu né tipo gift tá 9.3 armou aqui aí depois eu trouxe pra cá nesse quendo ativou tá eu comprei às vezes não dá eu dou uma antecipadinha até às vezes eu nem espero é ativar certinho não eu já entro que eu vi segurando tá vendo a 21 com a 9 aí eu catei aqui por enquanto andando essa minha requinha aí 060 né mil ações só pouquinho eu já tinha feito um outro trade nela então tá bom amanhã eu tento me livrar eu gostei disso porque o papel seria estopa o que que era pra acontecer ele cair né ele recuperou pô então é interessante cara não mudou praticamente nada o que vinha né e esse papel eu tô de olho e entrar nesse vazio gráfico foi por isso que eu entrei nesse 9.3 ontem fui estopado aqui aqui eu perdi mil e porrada ontem né uns mil e duzentos mil e cem mil e duzentos reais tá nesse trade aqui ontem então hoje já recuperei dois meia nove vamos ver e tem um pc de compra pessoal tá pczinho ó aqui a exponencial marca essa máxima aqui agora ó superou amanhã a compra tá pczinho bonito também m tá muito volátil tá uma briga muito grande a sabesp 9.1 mais feinho né repique só csmg também 9.1 repique sapre pc de venda beleza bonitinho também pra vender amanhã oi br nada fazia veg tá com 9.2 de venda já acionou né mas não andou tá vendo ó o stop tá aqui em cima tá correndo trade a 400 tá dando uma segurada ccr ccr 9.1 de venda bonitinho pra amanhã ó ó ó o pc de venda pessoal que não estopou o stop tá aqui ó tá vendo ó a entrada foi sexta-feira ok ó stop aqui não estopou ó tá dentro do trade ainda tá tá com lucrinho já ó 2.30 e cor também bem feia nesse caso espere a perder esse suporte aqui triunfo pc de venda beleza ó traz pra cá ativou 9.1 mas papel fraco sem volume né já era esperado essa 21 tem uma alta probabilidade de segurar esse papel né aí segurou pc de venda perder essa mínima pode jogar pra baixo e duratex também tinha um 9.2 de venda virou a 9 pra cima tem um 9 aí desarma o setup tá desarmou a venda e armou a compra 9.1 de compra esse 9.1 tem espaço até essa 21 mais ou menos aqui 6% volumezinho bom hein não repique mas por enquanto é repique tá aqui ó já completou repique tá em cima da 9 então amanhã já deve jogar pra baixo ok cuidado quem for fazer esse 9.1 que você pode ficar preso aqui nessa zona aqui a domo pessoal o domo chegou lá em cima eu fiz bem vender ontem anteontem ontem mesmo aí ó 9.1 de venda que alertei aquilo bom 8% tá vendo de lucro deixa eu ver se teve alguma coisa aí é a eternite eternite tá entrando alguém algum fundo tá entrando comprando alguém com um pouquinho de dinheiro 2 milhões tá tentando levantou ontem voltou hoje tentou de novo tinha um pc de venda aqui não tem mais não tá desarmou porque ele fechou bem acima da 21 deixa eu ver se teve alguma outra coisa fertilizante zering também tem essa briga violenta aqui né não acho interessante agora aqui já que já tá ganhando volume legal tá rompendo TH tá aqui já que é interessante fica esperto isso aí ela se romper se romper TH olha o volume tá entrando esse papel jhsf não acho interessante a lopes também não por enquanto trisul não xpml xpml recuperou tudo hoje virou 9.1 quem quiser entrar golfinho de alta também só que o papel liquidez não é muito boa prio também né é aquele 9.1 que ativou ontem tá correndo ainda mas tá preso aqui na 21 happy vida 9.1 também ativou né lucrinho aí de 2 e 20 arizo arizo tá nessa né ela vem e volta vem e volta vendo tem que superar essa 21 pra poder dar uma puxada boa por enquanto ela tá presa aí Carrefour faz tempo que eu não olha Carrefour horrível lateral entende já falei né GNDi ó foi embora Feza tá feia positivo vamos ver positivo se melhorou ou não tá feia ainda Lilis Blanc aí loja de roupa nada fazer relógio tecnos 9.1 bonito hein desse técnico tá continua aqui a entrada falta volume volume qualicorp também não tô achando interessante totes também 9.2 de venda rc de nada fazer por enquanto talvez faça um repique afastou muito da 9 9 é Burger King aí o Burger King aí quem gosta nada fazer cvc tinha um 9.3 de venda armado né mas a média virou tá vendo então desarma tem um 9.1 agora não é muito bonito que deixou um candle de dúvida mas tem espaço ainda até essa zona aqui energias do Brasil totalmente lateral pomo olha que pczinho lindo pomo pra amanhã se perder essa mínima mypk3 também 9.2 de venda HGTX 9.3 de venda bonito arroz Camil olha que porrada esse papel deu cara nem embaixo hoje quem pegou se deu bem é olha que que eu peguei pessoal minupar eu adoro esse papel eu já faço 3 nele há muito tempo então eu estou vendo essa lateralização então olha a quantidade de vistas que esse papel bateu aqui nessa zona dos 2.40 e veio nos 3 tá vendo ó então ele sempre vem então eu comprei hoje né tá nessa zona vou esperar um trade aqui não tem liquidez nenhuma o risco é alto tá mas vamos ver né se vier é um lucrinho aí de uns 22 3 tá vendo ó 18 a 22% se perder também a lateralização já era aí joga abaixo tá é unicasa também tá fraca emidia também 9.2 de venda a ideia net ó deixou esse candlezinho aí mas vamos ver se é TSI se tiver um suporte é tá tem ó beleza TSI bonitinho hein olha ideia net caiu muito nada cai para sempre né marca máxima superou dá para tentar um repiquezinho ok o papel também de liquidei bem baixo tem que ter muito cuidado aí vamos ver a VVR VVR3 nada ainda né esse papel assim nessa configuração eu tentaria uma compra aqui se ele romper aqui mas vai estar pressionado ainda por essa MM9 tá aqui já era né pode tirar o ideal é ele superar essa 9 cara que ele vai ganhar um espaço até buscar essa 21 ali né tá vendo 60 tá rompeu já que era LLTB que eu mostrei para você mas continuou andando de lado então não interessa e o semanal dá para fazer um repique legal ainda tá caiu muito papel então basicamente é isso tô vendo muita coisa não impc de venda latim CSMG nada brim também impc de venda magnesita eu fiz umas comprinhas hoje até deu um troquinho né eu sempre falo hoje eu consegui pegar ela aqui embaixo ó mais ou menos 63,30 e vendi uma metade no 80 e finalzinho eu vendi mais no leilão hoje deu uma puxadinha de novo tá vendo ó então beleza SLC Agrícola nada lateral aí é só quando romper tá Grandene muito tempo no óleo também tô vendo nada São Martinho vamos ver São Martinho também feia né agro agro 3 também sem condições por enquanto deixa eu ver o semanal semanal se romper lá em cima interessante ok no patec também nada demais pelo enquanto o patec se romper aqui dá pra tentar um trade é mico também tá alguns papéis aí são micos tem que ter muito cuidado comigo leve ó 93 de venda Springer também nada hoje eu vendi um papelzinho é conseguisse até num preço bom dele é a deixa eu ver se eu lembro o nome wh r l 3 tá vendo esse aqui ó tô me desfazendo que tá com uma posição gigante nesse papel caiu é muito perigoso tá por enquanto não tem nada aí não e ao pargatas pra finalizar nada fazer também então é isso amigos mils também nada um abraço fiquem com Deus e amanhã a gente se vê aí não desanima não tá pessoal galera tá meio desanimada mas é assim minha bolsa é assim tem época boa tem época ruim muita muita gente muita gente ontem não pegou nada e fica meio desanimado tá eu não peguei nada é dinheirinho mas muito pouco do que eu poderia ter ganho entendeu mas é assim é difícil achar o ponto né por isso que o bom é você operar objetivamente através do setup o que que o outro camarada viu dando a Itaúsa o TSI né mas o cara ficou com medo porra a bolsa caindo pra caramba né eu vou entrar nesse TSI aqui embaixo pra aqui né quem ia imaginar que a bolsa ia fazer aquela recuperação de ontem ninguém cara agora se você opera setup a regra é objetiva a regra é clara você marca ali né perfeito ó superou um centavo 858 859 é compra stop na mínima show superou comprou é isso tu não tá preocupado como é que tá a bolsa como é que é isso como é que tá seguindo o trade né o setup tá ai que beleza quem comprou ontem né vamos ver quanto é que ganhou na máxima de hoje aí 8% tá hoje já ficou meio de lado né deu uma travadinha tá vendo ó essa fez perder isso aqui aí cai forte porque também subiu sem fazer fundo tá vendo então cuidado aqui se perder essa 200 complica tá todos esses papéis que deram se puxar tão forte se perder essa região aqui vai complicar bastante então não desanima não bolsa assim mesmo é eu tô ainda falando sempre pra você preserva o capital evita operar na compra agora fica né se virar mesmo fizer um pivô de alta geral aí você entra comprando agora preserva capital que a hora da virada boa vai chegar eu não acredito que seja agora não tá eu acredito num repique ainda no semanal tem espaço pra um repique maior mas não sei se vai vir entendeu nem nível né de semanal até a nove do semanal ou 21 eu acho que o repique mas também já caiu bastante tem papel aí caindo 20 50 60% tem espaço pra repique tá mas não tem como saber a hora certa mas a grande virada mesmo eu acho que não é agora não ano de eleições né acho que ainda vai ficar esse joguinho aí de até depois das eleições e só vai subir também eu acho que se tiver alguém aí que o mercado goste né que ganha eleição tá senão já era senão é vala aí vamos seguir o gráfico tá independente de eleição vamos esperar o gráfico e dar o sinal quem quiser operar objetivamente cata deu o setup você tá liberado ainda mais em tradê que não precisa papel tá em tendência de alta não precisa nada disso tá no diário semanal é aqui fez o cursinho day trade viu lá o que eu falei aqui é trade de contra tendência mesmo entendeu e se você der sorte de fazer um movimento desse maravilhoso se não você ficava por aqui mesmo nas médias tava muito bom ganhava tua percentual lá entendeu bom demais ó mete aí um e oitenta no bolso no day trade mas corregou aí se deu bem ok importante é conhecer as estratégias tá que aí você vai ter um arsenal que vai trabalhar a seu favor tá e tomar stop é normal só toma quem opera quem não opera aí não toma mas aí também não ganha né ok e preserva o capital e tá perdendo não opera dá um tempo vai estudar esfria a cabeça assiste o jogo aí da copa entendeu não opera cara porque vai perder mais ainda e tá perdendo grana fuja de mercado futuro cara isso é cemitério cemitério tá pessoal pode até não gostar do que eu falo mas é cemitério a maioria perde grana isso aí é muito difícil operar mercado futuro é briga 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 do começo ao fim tá deixa pra operar o mercado futuro quando tiver um viés né legal mesmo assim é briga cara mesmo tendência de alta boa aquela briga constante mercado futuro ou tendência de baixa tá não é fácil operar mercado futuro e o cara que tá começando vai querer pegar logo o mercado futuro não sabe nada de bolsa então é perigoso cara pega umas ações boas aí com liquidez YouTube Petro Vale BBAS Bradesco vai operar isso você entra e sai a hora que quer sem problema sem grandes violinadas né day trade vai fazendo day trade eu só faria né se tivesse mais experiência tá começar com day trade com a maioria começa no mercado futuro também vai tomar pau day trade é difícil tem que ter uma certa prática já de mercado que exige tomar decisões bem rápidas tá então é isso pessoal sucesso aí a todos qualquer dúvida me manda um e-mail e até